Música Dongo Cavalcante é um dos tradutores do 11º volume das obras completas de Bento XVI. Intitulada Teologia da Liturgia, o fundamento sacramental da existência cristã, a obra reúne pela primeira vez os textos de Bento XVI, já publicados originalmente em alemão. De fato, Bento Ratzinger é considerado, pela sua profundidade de obra, o teólogo maior que nós temos vivo. E, como professor, muito escreveu, como papa, muito escreveu, e aqui se reúne exatamente nesta obra pela primeira vez em língua portuguesa. Então é uma obra rica e de um aprofundamento para todos nós cristãos. A obra aborda a temática da liturgia. Dom Lugo destaca que a liturgia é o fundamento de toda a doutrina cristã. Aquela célebre frase que os latinos dizem, lex orandi, lex credendi. Nós acreditamos e rezamos. Acreditamos aquilo que rezamos. Então a oração é um sinal da nossa fé. A oração é um sinal da nossa fé.